Sejam muito bem-vindos ao Mulher 360. É uma história, né? É uma história de vida, é uma inspiração a todas as mulheres que passaram na minha vida, que fizeram histórias e que me ajudaram muito. Esse programa é dedicado e é inspirado exatamente nessas mulheres, principalmente na minha mãe, que está me assistindo agora, que é a minha maior fonte de inspiração. Te amo, mamãe. A vovó de Iná aí, que está me assistindo, tenho certeza. E quanto que ela lutou comigo, né? Quantas lutas, quantas situações, porque às vezes a gente sonha com algumas coisas, algumas que a gente acha que realmente faz parte e que combina com a gente e na verdade a gente quer para o dia seguinte. E não é bem assim. Deus sabe todas as coisas e é a Ele todas as glórias, todo o meu respeito, toda essa minha calma, toda essa minha luta que foi diária. Não foi fácil estar aqui. Mas eu tenho certeza que Mulher 360, que está começando hoje e que vai fazer parte da sua rotina todos os dias, a partir das 13h45. É um programa cheio de coisas boas. Por que coisas boas? Ah, mas Celeste, é uma mistura. Eu já vi alguns quadros. Sim, é uma mistura, é uma união de toda a escola que eu vivi até hoje. E de todas essas mulheres que me inspiraram, sim, a todas as apresentadoras, que eu não consigo falar todos os nomes, aos apresentadores também, que foram meus mestres até aqui. O meu agradecimento especial a essa emissora que abriu as portas para mim, Rede Brasil, ao meu querido Marcos Tolentino, Vanessa querida, muito obrigada, Marcos Cuesta também, o Mário Cuesta que acreditou, acreditou no meu trabalho, acreditou nessa minha história. E a todas as pessoas das agências que estão aqui me prestigiando, a minha querida Bispa Márcia, muito obrigada, o Jorge, ao meu parceiro, sim, que está todos os dias comigo, me inspirando, me dando força. E, é claro, aos meus filhos, querido, que, claro, emociona o Arthur, a Amanda. Obrigado a todos vocês, a equipe aqui, Santos, a toda a equipe. Claro que eu estou nervosa, claro que eu estou com um friozinho aqui na minha barriga, porque eu estou começando agora um sonho, uma história que vai ser especial para todas as mulheres brasileiras e a todas as mulheres que insistem, que persistem e nunca desistem. É para você, mulher, que vira o jogo no último minuto. É para você, mulher, todas as mulheres 360, essa, você, que é a minha maior inspiração. Um brinde, eu vou dar esse brinde, obrigada, Santos. Um brinde a todas as mulheres brasileiras. Mulher 360, começa agora. Tchim, tchim. Olha que eu estou chegando nessa cozinha linda aqui, com o meu convidado especial. Tudo bem, Thor? Tudo bem, Thor? O Thor é um querido bartender aqui, que nós vamos ensinar vocês a fazer aquele drink gostoso, né? Está calor, a temperatura ajuda, né? Com esses drinks. Perdão, hoje com quase 38 graus de temperatura, vamos fazer alguns drinks não alcoólicos, a base de limão, uva, água de coco e suco de uva, todos refrescantes e com o que a gente tem em casa. Olha que delícia. E principalmente uma base de café, que é uma raridade no Brasil, mas a gente se diverte bastante de fazer um refresco de café. Que maravilha! Espero que vocês gostem. Olha, eu tenho certeza. Olha, eu vou adorar, porque eu adoro aquele cafezinho. Então você pode, quem é, os amantes do café vão gostar muito, porque nós vamos fazer drinks com esse café que o nosso querido falou, também com ervas, eu estou vindo, vamos começar a fazer um drink gostoso, bem refrescante. Eu quero já começar com o cafezinho já. Me dá um minuto. Claro que sim. Olha que delícia. O Thor é um bartender que ele já, ele já fez vários drinks para muitas pessoas famosas, não é não, Thor? É, eu brinco um pouco, já há alguns anos atrás do balcão, atendi algumas pessoas no tempo da Bantu, que era uma grande balada em São Paulo, mas hoje infelizmente não existe mais. Mas a gente está fazendo a brincadeira de trabalhar e fazer o que a gente gosta com muito amor. Olha que delícia. Não tem o que reclamar, por favor. Olha, vocês perceberam que eu vou passar muito bem, né, nesse programa, hein, Santo? Eu vou passar muito bem, eu vou me refrescar aqui. E são drinks não alcoólicos. Então, para todas as pessoas, até criança pode tomar esses... Principalmente criança. É. Isso aqui, meu avô fazia para mim, de manhã, para a gente ir para a escola, café, suco de limão, açúcar e mais nada. O café antigo ou um café fresco, suco de limão e açúcar, mais nada. O Thor é porque essa figura do Thor dos superpoderes, é isso? Não, na verdade, Thor é meu nome de batismo por causa dos meus avós, todos dinamarqueses e alemães, eu vim para o Brasil, eu estava com 12 anos, eu sou de Berlim Oriental e estou aqui me divertindo desde então. De Berlim, olha aqui, que honra nossa. Então, aqui, a primeira receita que a gente está fazendo aqui, como é que chama esse drink? Esse é o expresso martini. Expresso martini. Então, o que você colocou? Eu pus suco de limão, duas doses de café, pode ser café velho, antigo, em casa, ou café expresso, amanhecido, de ontem, um pouco de açúcar, bate no liquidificador ou faz na coqueteleira, se você não tiver coqueteleira, liquidificador simples em casa, cheica tudo e ele está pronto. Que delícia! Por favor. Eu posso experimentar já? Posso? Eu acho que fica ao seu gosto, se você quiser um canudo. E eu gosto de sentir assim, agora o canudinho, porque é charmoso, é gostoso. E você vai ver que ele sobe o sabor exato da café. Que delícia! É refrescante, gostoso aqui, olha. Olha, gente, que delícia. E fica bonito, né? Olha aqui, olha. Gostei, Thor. Gostei. Você vai preparando para os nossos convidados que estão aqui hoje. E olha, que delícia. Pode preparar. E eu estou vendo, nossa, mas quanta coisa que você trouxe aqui, não? É, hoje eu trouxe alguns drinks, a gente vai diluir com água, água com gás, tônica, para mostrar exatamente que tudo é fácil e divertido de estar se fazendo. Água, água com gás e com tônica. Perfeito. Você vai preparando para os nossos convidados também. Vão querer... Por gentileza. ...saborear esses drinks gostosos. E olha a nossa mesa, olha que capricho, né? Olha o capricho que eles fizeram aqui. Um bem colorido, para você fazer a sua mesa aí de final de ano, que todo mundo, de repente, não pode tomar uma bebida alcoólica, né? Então, olha que delícia. Está bonito, está lindo, está lindo. Nós estamos aqui agora com a nossa queridíssima, estou passando, estou desfilando no nosso cenário. Ela já está aqui, ela vai estar já preparando a nossa pauta. Essa dermato linda, 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 que eu tenho o prazer de apresentar a você. Hoje nós vamos falar de pele, prevenção, combate ao câncer de pele. Vamos, vamos falar de cuidados com a pele no verão, esse calor que está, hoje quase 31 graus, e também de cuidados em relação ao câncer de pele, que estamos no dezembro laranja. Essa é a nossa queridíssima doutora Daniela Baca, é isso, Daniela? Então, você me espera e daqui a pouquinho eu volto aqui para você mostrar. Aqui nós vamos mostrar algumas fotos, né? Mostrando, de fato, o que é esse câncer, como ele começa, quais os cuidados que você tem que ter, a prevenção também. Você é lindíssima, pode ficar no nosso cenário lindo. Olha que delícia. E o nosso cantinho das flores aqui, olha, mas é um capricho. Um capricho que eu estou adorando essas flores e ela vai contar tudo aqui para a gente. Tudo bem, minha querida? Grande prazer de estar aqui com você. Olha, o prazer é todo meu aqui. Hoje eu trouxe uma flor que combina com você, olha. Ah, realmente? A gérbera está perfeita. E como é que você sabe que eu amo gérbera? Você adivinhou? Eu não falei nada para ela. Realmente, essas gérberas, elas têm um significado especial para a minha vida, mas eu sei que ela tem uma simbologia, né? Todo mundo gosta de presentear as pessoas que a gente ama com flores, né? Geralmente, as pessoas, em qualquer ocasião, né? Uma amizade, um namoro, uma surpresa, né? A gente, eu falo que a flor é o alimento da alma. Ela é o que... Quando a planta está em perfeito estado, ela floresce. Então, ela traz para a gente esse benefício dessas coisas lindas, maravilhosas. Eu trouxe um pouquinho para a gente montar um buquê, fazer uma experiência. E falar o que é importante, cada flor que ela representa. E, Renata, assim, para você presentear alguém, né? Então, eu quero presentear o meu namorado. Um homem, né? Presentear um homem. Qual o tipo de flor que a gente pode utilizar? A gente usa flores mais firmes, mais rígidas. O que seriam essas flores rígidas? Os crisântemos, a estatice, esse tom azulado, esse tom mais sóbrio. O amarelo com azul, eles estão usando, gostam bastante. Os brancos usam bastante a mistura de verdes. Só a folhagem verde também está uma tendência grande. Tá. E essa simbologia que você faz, né? Você falou que cada flor tem um simbolo, tem uma simbologia. Tem. Me fala da Gébera, que é a flor que eu gosto muito, muito mesmo, de verdade. A Gébera, ela tem uma coisa linda que são várias cores. Então, algumas pessoas acreditam até nas cores, na vibração dela. Porque ela tem uma tom que tem muita vibração. Então, ela traz muita alegria. Eu acho que é uma flor que, ela traz muita alegria. No ambiente, né, pra você. Sem dúvida. Agora, no caso da gente poder fazer uma mesa de final do ano, qual é a flor hoje que tá mais aí em moda, tendência mais para o nosso final de ano aí? Essa flor é muito exótica, chama Celózia. Celózia, olha que linda. Tem esse tom também que brilha muito. Ela é um avermelhado, ela é uma flor diferente. Pink, é um rosa, é uma mistura. É um rosa com vermelho e ela combina muito bem com a folhagem verde ou com as flores vermelhas. Fica bem bonita. Eu vou levar essa... Do rapaz, pode ser esse ou não? É, esse é o cravo. Ah, é? E eu trouxe ele pink. Pink, olha. Então, eu vou levar essa flor linda aqui pro meu amigo querido. Você separa as flores, daqui a pouquinho eu volto. Você vai separando pra gente montar um arranjo bem bonito. E eu vou pro meu sofá amarelo, esse sofá amarelo. Esse sofá amarelo. Se falasse esse sofá amarelo aqui. Olha que coisa linda. Uma rosa linda pra mim. Ai, que maravilha. Um cravo, né, Renata? Esse cravo lindo. Muito obrigada pela sua presença, esse querido, né? É radialista, ele é ator, ele é cantor também nas horas vagas. Mas eu diria que... Fofoqueiro, não. Não, fofoqueiro é uma palavra muito forte. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu prefiro dizer, Celeste, que eu sou um comentarista de celebridades e de entretenimento. Fica mais gostoso dizer assim. Ele tem uma voz linda porque ele trabalha na rádio, né? Na rádio nativa. É, tô lá, tô lá. Você tem muitas coisas boas aqui hoje? Eu tenho, mas a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, o quanto eu desejo boa sorte pra você e pra todos nós, que, sobretudo, vamos entrar na casa das pessoas diariamente pra contar coisas, pra fazer companhia e televisão é hábito. Então, se você der uma chance pra gente sempre se comunicar com você, tenho certeza que o mais diferente desse programa vai ser o nosso jeito de estar junto. Vai, vai exatamente isso. E olha, ele não só vai fazer esses comentários agradáveis, sempre, lógico, mas ele vai dar dicas aqui do que acontece na cidade de São Paulo. Então, é muito bacana você estar aí com a gente. Não saia daí porque é a nossa estreia, é o nosso primeiro dia e eu quero estar com você. Tchau. 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 Tchau.